Fala cantoras, fala cantores, quem segue o Audio for Singers ou o Logic Pro Brasil, ou os dois, de preferência, esse vídeo é pra vocês. É o seguinte, quando se grava é muito comum ter muitos barulhos de boca, muitos ruídos, tipo essas coisas, porque capta muito perto do microfone, se for microfone dinâmica, mais perto ainda. E o que acontece é que pra editar isso é um processo muito burocrático, porque tem que achar o lugar que tem o barulho de boca, dar um zoom na Wave, tipo assim, ir lá, reconhecer onde tá o probleminha e editar isso manualmente. Mas a Isotope lançou esse plugin aqui, que é o Mouth the Click, que ele reconhece esses barulhos e edita, é impressionante. Eu vou deixar esse áudio rolar sem o plugin habilitado, escutem um ruidinho que tem. Depois que fala panelas, tem um barulho de boca, algo tipo isso. Olha com o plugin ativado. Sumiu. De novo. É muito interessante. E o legal, a única coisa que eu fiz de ajuste aqui, única mesmo, foi mexendo a sensibilidade. O tanto que eu quero que tira. Posso tirar só um pouquinho, por exemplo. Ainda tem o clique, dá pra escutar. Então eu vou chegando aqui até achar que tá confortável. Panelas pontuais. Ou então, tirar o máximo possível. Panelas pontuais. Nesse trechinho, ele tirou 12 barulhos de boca. Tem, inclusive, como escutar só os ruídos de boca. Ele não altera o som. Vocês podem ver. Com ele desabilitado. Panelas pontuais. E habilitado, é a mesma coisa. Panelas pontuais. Aqui com a sensibilidade no máximo, eu percebo um pouquinho de alteração, mas quase beirando o exagero. E dá pra escutar só o output, só os barulhos da boca. É o que ele tá cortando. Muito louco, né? Então tá, fica essa dica pra quem edita muita voz, ou então você mesmo, cantor, que tem que editar a sua própria voz, pra não ficar perdendo tempão, limpando ela depois, pode usar esse plugin aqui que ele é muito legal, não vai destruir o seu som, não altera nada de forma negativa. A sensibilidade que eu realmente não recomendo deixar no máximo, que ele pode afetar um pouco os ataques. Ou então, alguma palavra que tem um R que parece um barulho de boca, tipo, RÁ, RÁ. Ele pode, às vezes, minimizar um pouco esse R, e dar a sensação que a língua tá presa. Então, sensibilidade mais ou menos aqui por volta de 5 ou menos, eu já vi que é uma boa. Panelas pontuais. Não tem diferença nenhuma. Isso aqui. Panelas pontuais. A única diferença é que melhorou, né? Tirou o barulho de boca. Então tá, fica a dica. Essa empresa é muito interessante, a Isotope. Pesquisem mais sobre, mas a dica de hoje é essa. O plugin Melt The Click. Valeu, um abração.